Galerinha, é o seguinte, como vocês podem ver, eu estou repostando todos os reacts de Cavaleiros do Zodiaclo aqui no canal, espero que vocês gostem, tá? Já vou adiantando que na época eu fazia pausas, então se você se sente incomodado, se você não gostou da pausa que eu fiz naquele momento, é só literalmente pular. Não tem o que fazer, não tem o que vocês comentarem, tipo, ah, Ed, nossa, você pausou... Porque foi o Ed de 2, 3 anos atrás que achava que assim eu consegui burlar os direitos autorais, coisa que não conseguiu, né? Mas enfim, por falar nisso, como vocês podem ver, eu estou reeditando e estou colocando ele no novo formato que nunca me deu problema de direitos autorais. Então eu estou retirando o antigo vídeo e reeditando para o novo formato da janela triangular. Beleza? Espero que vocês gostem da minha reação de 2, 3 anos atrás, espero que vocês curtam. Provavelmente eu vou fazer outras reedições no canal, por exemplo, eu fiz Black Clover, eu fiz... Avatar, eu fiz Jojo, eu fiz muitos animes aí que podem ter pego direitos autorais. E o Yu Hakusho também eu fiz, que pegou direitos autorais, alguns também tomaram strike, então provavelmente eu vou fazer a reedição desses animes também. Vai demorar? Vai, mas enfim, é isso. Espero que vocês gostem do meu react e bora lá para o vídeo. Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo para vocês. Mano, estou até desanimado, como vocês sabem eu faço todos os vídeos de uma sequência num dia, né? E, mano, eu juro para vocês, eu realmente fiquei muito mal, tanto que me deu dor de cabeça, sério. Me deu dor de cabeça, tive até que pedir para minha mãe trazer um remédio para dor de cabeça, que, mano, estava foda. Estava latejando aqui, sabe? Quando fica latejando aqui, ó. Nossa, mano. Enfim, acho que eu nunca mais vou ver uma sequência de 1, 2, 3 normal, mas... Eu sempre vou lembrar do episódio que o Shaka morre. Então, vai ser difícil ver sequências de 1, 2, 3 agora, enfim. Bom, vamos aqui continuar, né? Porque a saga não acabou, não significa que o meu signo morreu, significa que a saga acabou. Não, vamos continuar aqui. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Vocês me ajudam demais, né? Mas, galera, muito obrigado mesmo a todo mundo que vem escrevendo, vem curtindo, vem compartilhando. E vem comentando aqui no canal, meta de 300 likes e meta de 100 mil inscritos aí para a gente começar a assistir One Piece. Beleza? Estou bem não, parça. Mas, enfim, vamos lá. Bora ver o react. Não, faz não lembrar disso não, bicho. Mas, morreu pelo menos na árvore, que era como ele queria. Como foram incapazes? Mataram o Shaka do seu pessoal assim de Atena, que foi proibida pela própria Atena. Mas, em falta de longe, vocês não têm limite. Não, acaba por isso. Tomara. Tomara que você faça alguma coisa. Mas, por quê? O que é que faz vocês lutarem dessa maneira? Mano, eu espero muito que a morte dele dê um gás neles. Mano, pega esses caras e arrebente eles. Será? Será assim? Mano, tem que arrebentar eles, velho. Não se esqueça. Tem que, mano. A morte não vai vir. Tem que humilhar. Humilhar. Todos aqueles que nasceram nesta terra, mas que depois foram chamados de homens santos, conseguiram superar a morte. Shaka, se você se iluminar com esta verdade, certamente você, em sua condição mortal, se transformará em um homem mais fácil de ser Deus. Então, ele vai viver? É isso que você está querendo dizer? Não faça isso. Não me dá esperança, mano. Tira-te. Mano, não me dá esperança, velho. É sério. Eu já fiquei mal, mano. Parece. Parece que sobrevivemos. Nos meus cinco sentidos, só me resta onde estão. Eu tenho a fala. Foi a única coisa que me restou. E eu ainda tenho a visão. Enquanto estivermos os três juntos, seremos capazes de ver, escutar e falar. O que acontece, Shaka? O que é que você está vendo? Não. O que é 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 o que é? Shaka? A exclamação de Atena, que é a equivalente à energia do Big Mac, deveria ter acabado com o que é 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 o que é. Eu não estou entendendo mais nada, eu não estou entendendo mais nada. As flores matam e correm. As estrelas brilham, mas o time se amarela. Tudo morre. A terra, o sol, a Via Láctea e aliás com todo esse universo, não é exceção. Ai, eu não aguento mais. Está voltando a dor de cabeça. Não para de zoar comigo, cara. Meu psicológico não vai aguentar, velho. Mano, o meu psicológico já é fraco, velho. Já é fraco normalmente. E aí vocês me fazem um bagulho desse, mano. Eu não estou zoando, gente. Eu estou com dor de cabeça. Eu estou realmente com dor de cabeça de chorar. Eu estou com dor de cabeça de sei lá o que, mas, mano. Eu acho que ele morreu porque se ele estivesse vivo, ele teria atacado os caras. Ele não simplesmente viraria... Eu acho que ele é um bagulho. Eu acho que ele é um bagulho. A vida do homem é tão breve e fugiria quanto o piscar de molho. Nesse mundo distante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório. Ele se livra. Todos caem no sul e deram o chamado morte. Ele se livra. Todos caem no sul e deram o chamado morte. Você tem um álcool em uma pétala de flor com o sangue de seu dedo. Quem lá via seu testamento? Então eu o matarei agora mesmo. Será o meu último álcool. Você fica quieto na sua aí, seu parça. Fui convidado. Fui convidado. Até a pena. Não. Mano! Você já ganhou tudo o que tinha que fazer? Mas isso é uma execução mesmo. É isso mesmo, você tá aqui. Você vai me mostrar o meu signo sendo executado. É isso mesmo? Não, eu tenho uma hora. Me desculpe! O que é isso? Ela é nunca... Chaker já estava... morto. Na verdade, foi sua alma que regressou até o jardim das árvores de Sala Gênesis, para escrever seu testamento. Chaker, nos perdoe. Agora, tiremos a verdade só para você. Juramos, em nome de sua alma, que nós nunca... Uma fada, uma alta boleta de um dos corpos. Nós conseguimos ser vigiados por árvores. Falei? Eles tinham que ter matado ele, para provar que eles são... fiéis. Pausa rapidão. Eu realmente vou esquecer que ele morreu. Sinceramente, porque senão eu vou ficar muito... Vou ficar mal durante esse episódio todo e, tipo, começou agora, então... A única coisa boa... Espera aí. Pausa para espirrar. Enfim, como eu estava falando, a única coisa boa... De, tipo... De ele ter deixado para trás... É aquele... Ele falou o nome, eu não vou lembrar o nome disso aí... Mas é aquele, tipo, colar... Que mostra quantos espectros morreram. Ou seja, é só alguém ficar com o colar... E conforme vai matando, vai vendo quantos que sobram. Isso é bom. Vou espirrar de novo. Ah, mas eu não aguento mais, velho. É... Porque... É o néggono mesmo... É! A CIDADE NO BRASIL 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 E outra Eu tava pensando aqui Deve ser muito difícil Pra quem tá dublando Pensar tipo Quem tá com a fala É o cara da Excalibur Quem tá com a visão É o Saga E quem tá com a audição É o Camus Né? Ou seja Saga não pode ouvir Nem o cara da Excalibur Então tipo Mano É tantas coisas Por exemplo O Ayori Ele tava falando Tipo O Saga Tava tipo Porque ele não tava ouvindo Então ele tava tipo Então mano O dublador pra fazer isso Tem que ser bem Assim tipo Tem que prestar muita atenção Mô Eu já estou cheio De ouvir você E não há qualquer coisa Que você possa fazer Para tentar me deter Ayori Pode que eu só fale O quanto quiser Mas se eu não vai fazer nada Depois de um dos nossos companheiros Ter sido assassinado Na frente dos nossos olhos Não é um cavaleiro Não Nem sequer é um homem Eu tô com ele Eles já não são cavaleiros de ouro São apenas covardes Que prestam serviço a Hades Eu tô com o Ayori agora Já falamos demais Que isso é pelo Chaka Tipo Eu sei que eles Fizeram Porque eles Elana Porque eles Estão sendo vigiados Mas Caguei Simplesmente caguei Proqueou completamente O meu final do Diplato Pareceu impossível Ayori Se fosse realmente impossível Deixaria ligar a morte de Chaka Como você quer Mas ainda não Ainda não posso deixar Que nos mate aqui E o que significa? O tempo está gravando Só nos dias são quatro horas Nesse tempo Temos chegado a ver a tema De qualquer maneira Não importando o que custa Provavelmente eles querem chegar lá Pra passar informação pra ela Que interessante Agora é a minha vez de falar Mano Chegou Todo mundo Veio Não deixaremos Nenhum de vocês Alvaçar Neste lugar Prepare-se Para morrer A Atena tem que receber as pétalas e ver o que ele escreveu. O que quer me transmitir mesmo depois da sua morte? Miro! Miro no teu cunha-tiro! Miro, você deixou a casa de escorpião sem autorização. Você achou que ia ficar esperando? Essa autorização, parça! O que é isso? Miro no teu cunha-tiro! Atena! A escraute! Eu não vou ficar parado na casa de escorpião depois de eles terem matado o chakra. Minha paciência já acabou! A minha também. Eu não vou ficar parado na casa de escorpião. Depois de eles terem matado o chakra, minha paciência já acabou. Eu vou gritar consciente que tudo vai acabar comigo, né? Pausa. Eu entendi a piada sobre escorpião. Geralmente falam que signos de escorpião não tem paciência. Ele acabou de falar que ele não tem paciência e saiu da casa dele pra ir lá resolver o problema. É, acho que fez sentido. Porque falam que escorpiões... Não, não é escorpiões. É escorpianos, né? Acho que é assim que fala. Não tem paciência alguma. E realmente, a minha irmã é de escorpião e ela não tem paciência nenhuma. E ela é chata pra cacete. Enfim... Mas eu concordo com o Miro. Miro no teu cu e atiro. Eu não ligo, mano. Eles podem ser bonzinhos, podem querer transmitir informação. Caguei, mano. Morre. O meu cu e escarpate é uma técnica de ser fortiosa. Que dá tempo ao inimigo escolher. Enquanto eu danço uma sincera luz. Mas vocês não vão ter esse benefício. Porque a morte é a única alternativa que eu vou dar a vocês. E aí... E aí... Agora voltem pro outro mundo. Se desculpem, Conchaca! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Outra dimensão. E aí... E aí... E aí... Se não fosse que eu sei. Que eu teria recebido esse golpe e encheio. Esta é a principal técnica do saco. Para a explosão galáctica. Eu já disse, restam-nos apenas 4 horas. Faremos o que for necessário, mataremos os que se prometerem em nosso campo, assim como pisamos no Chaka. É incrível. Chaka tirou quatro de seus seus sentidos e também foram atingidos pelo canângulo de páscoa de Aeoria. Depois de tudo isso, eles ainda receberam 14 de minhas agulhas e escapate. Por quê? Como o Edris entra ao inteiro, forças para lutar e continuar com isso. E por quê? Por que eles continuam lutando? Você sabe o porquê? É tudo para a Terra. Por que você quer perdoar a volta? A vida de Atena! O quê? Então vocês? A posição assimilada pelos três significa... Exclamação de novo? Dá um bel wallpaper, é assim. Gostei. Só pausa rapidão que eu tô... Como eu falei, mano, eu tô com dor de cabeça, velho. Vocês não fazem ideia. Eu tô com muita dor de cabeça. Eu não sei nem se eu vou gravar o quinto vídeo hoje, sinceramente, porque, mano, o que o terceiro vídeo fez comigo me desmontou total, velho, na moral. Eu precisava de uma água aqui. Uma água aqui ia ser bom. Enfim, tô dando um tempinho para dar uma acalmada aqui, tá, gente? Desculpa. Mas e aí, vocês estão bem? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Vou postar esse vídeo quando, né? Quinta-feira, então? E aí, como é que vocês estão na quinta-feira? Tá, de boa aí? É nóis. Ai, pronto. Mas seria muito bom se eu aprendesse japonês. Eu ia saber o que tá escrito. Seva bem... A Raya... Sim. Não... Seva bem. Finalmente. Finalmente, entendem dizer que trata a sua morte. E agora, eu já sei o que eu devo fazer. A Raya Shiki? É isso que ela falou? A Raya Shiki? É isso que ela falou? A Raya Shiki? E apenas podemos ficar de pé graça ao cosmos e ainda resta dentro de nós. Não tem jeito. Este é o nosso último recurso. Já desobedecemos a vontade de Atenas. Não há razão para excitar e usar a exploração de Atena novamente para alcançar o nosso objetivo. Será o fim de todos. Morreram do mesmo modo que Xhaka. Vamos Xhaka! Não interviram! Xhaka, não está se esquecendo de nada? Também somos três paladinos de outro lado de Xhaka. Não temos outra alternativa. Não! O que vão fazer? Eles vão usar a exclamação de Atena? O que? Hã? Isso, isso é! Meu Deus! A exclamação de Atena! Mãe! Por favor, não goste de ouvir isso! Quando as duas exclamações de Atena se jogarem uma uma outra, será o fim. A exclamação de Atena é tão poderosa quanto o Big Bang. Jamais... Eu ia falar isso, mano. São dois Big Bangs. Mano, todo mundo vai morrer. Quando as duas forem direm, seu poder não apenas se duplicará, ou triplicará. Ele crescerá infinitamente. Quando isso acontecer, a casa de Grêmio, todas as suas casas, o santuário inteiro poderá ser destruído. Mano, deve ser um blefe. Não é possível, mano. Então por que fazer isso? Sabe? Morro! Por que fazer uma coisa tão absurda? Deve ser um blefe. Não é possível. Não é possível. É isso que você pensa? Senha, Shiryu, Yoga e Shou. Protejam Atena. Isso também é pelo Shaka. Nós vamos destruir vocês. Bom, então não vamos perder mais Atena. Não, não. Mano, eu pensei assim, tipo, vamos blefar uma exclamação da Atena, porque ele vai falar assim, pô, se a gente, né, fazer dois Big Bangs aqui, vai provavelmente matar Atena. Então matando Atena, a gente não vai conseguir chegar nela pra, enfim, dar a mensagem que eles querem, enfim. Mano, eu não sei de mais nada, velho. Vocês vão colocar todos os Cavaleiros de Ouro mortos? É isso mesmo? Aí vai sobrar só Cavaleiros de Bronze, é isso. Já mataram dois, já. Já mataram Aldebaran e já mataram o Shaka, já. Aí vão matar mais três. Já mataram os demais. Nós não mataram os. Nós não mataram os. Seus filhos não mataram isso. Só não acabamos. Vai! Vai! Isso tá muito errado, cara. Isso tá muito errado. Isso tá muito errado. Enfotação de cadernar! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É pesquisinhos do céu. Eu não sei se vai tem. Eu não sei se vai! É a matéria, não sei se vai te acessar. Eu não sei se vai te acessar. Eu não sei se vai, não sei se vai e a mulher... Eu não sei se vai te acessar. Eu não sei se vai. Obrigado.